Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje, eu irei compartilhar os áudios de uma fita cassete da cantora Maria de Lourdes. O título desta fita cassete é Tempo do Fim. Este que irá aparecer no cantinho da tela. Este que nós iremos ouvir agora. Estamos chegando, já no tempo final. Vigia, irmão, porque a iniquidade está se multiplicando. Jesus Cristo falou que é pra vigiar. Devido à iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Guerra, terremoto e fome. Dissensões e falta de amor e paz entre os homens. É reino contra reino, nação contra nação. E a igreja de Deus passando por perseguições. Jesus falou assim, E no tempo do fim, estes sinais na terra iriam surgir. Jesus prevê e Lazaros. Jesus prevê virá. Jesus prevê virá. Jesus prevê virá. Guerra, terremoto e fome. Dissensões de falta de amor e paz entre os homens É reino contra reino, nação contra nação E a igreja de Deus passando por perseguições Jesus falou assim, que no tempo do fim Estes sinais na terra iriam surgir Jesus, breve virás Estamos chegando, já no tempo final Lembrai-vos, irmãos, que os sinais já estão se cumprindo A igreja de Deus deve vigiar E ficar bem atenta, pois a qualquer momento Jesus voltará E ficar bem atenta, pois a qualquer momento Jesus voltará E ficar bem atenta, pois a qualquer momento Jesus voltará Aquele que matava, já não mata mais Aquele que roubava, já não mata mais Aquele que andava em trevas, agora só anda na luz Porque tudo se fez novo, quando encontrou a Jesus Aquele que mentia, já não mente mais Aquele que adulterava, não adultera mais Aquele que traia o seu próximo, agora já não trai mais Porque andar com Jesus E o velho homem não existe mais Porque andar com Jesus E o velho homem não existe mais Aquele que não perdoava, agora sabe perdoar Aquele que só odiava, tem amor pra dar Aquele que era abatido, oprimido e escravizado Agora é redimido pelo sangue de Jesus Foi purificado Aquele que sofrido pelo sangue de Jesus Aquele que sofria, já não sofre mais Aquele que sofria, já não sofre mais Aquele que vivia atribulado, agora vive em paz Aquele que era vencido, agora é um vencedor Porque foi transformado Pelo poder do Senhor Porque foi transformado Pelo poder do Senhor Quantas vezes em oração tu pediu ao Senhor Faça de mim um vaso para o teu louvor E o Senhor E o Senhor que tudo ouve, diz para você Quero ser usado, primeiramente terás que descer É só na humilhação que poderás adquirir poder Desça agora, desça agora mesmo Na casa goleiro Quero ser usado Tens que descer E pagar o preço primeiro O Senhor se agrada da sinceridade Do coração Se põe agora na posição Deus não opera De qualquer maneira De qualquer maneira Quantas vezes tu não entendes o plano de Deus E no coração E no coração Chega a dizer Não vou suportar Mas o Senhor Que está te olhando E cuida de você Diz filho Para subir Terás que descer Quem se humilhar Quem se humilhar Mas chegou o tempo De ser exaltado Vou usar você Desça agora Desça agora Desça agora mesmo Na casa goleiro Quero ser usado Tens que descer E pagar Um preço primeiro O Senhor O Senhor Se agrada da sinceridade Do coração Se põe agora Na posição Deus não opera De qualquer maneira De qualquer maneira De qualquer maneira De qualquer maneira Um caminho Que aos seus olhos Parece que é direito Mas no seu final É só condenação E morte Mas no seu final É só condenação E morte Um caminho Um caminho É paz e amor Um outro caminho Tristeza e dor Se você não sabe Para onde seguir Escolha o caminho Que os céus podem ir Disse Jesus Eu sou o caminho E ninguém vai ao Pai A não ser por mim O só é o caminho O só é o caminho O só é o Senhor O só é o rebanho Só um é o pastor Também como é Uma só fé Porque também há Somente o Deus É só condenação Mas no seu final É só condenação E morte Mas no seu final É só condenação É só condenação E morte É só condenação E morte Um caminho É paz e amor Um outro caminho Tristeza e dor Se você não sabe Para onde seguir Escolha o caminho Que aos céus podem ir Disse Jesus Eu sou o caminho E ninguém vai ao Pai A não ser por mim Um só é o caminho Um só é o Senhor Um só é o rebanho Só um é o pastor Também como é Uma só fé Porque também há Somente o Deus Somente o Deus Disse Jesus Aos seus discípulos Quem quiser Vira após mim Toma a tua cruz E carrega Segue-me Segue-me Até o fim Jesus Em breve Voltará Com seus anjos Em glória Dará Dará A recompensa A cada um Segundo As suas obras O que adianta você Ganhar o mundo E perder Sua alma As riquezas Do mundo Se acabam E para o céu Você não Leva nada Jesus Em breve Voltará Jesus Em breve Com seus anjos Em glória Dará Recompensa A cada um Segundo Segundo As suas obras Segundo as suas obras Senhor, tu tens sido o nosso refúgio De geração a geração Antes que os montes nascessem Ou que tu formasse a terra De eternidade a eternidade Só tu és Deus Te exaltarei, Senhor, dos exércitos E cantarei louvores Ao teu santo nome De eternidade a eternidade Só tu és Deus Só tu és Deus Os céus proclamam A tua glória O firmamento anuncia A obra de suas mãos Vejo a chuva cair E ouço o som dos trovões Minha alma louvo teu nome Ao meditar No poder Que há em ti Te exaltarei, Senhor, dos exércitos E cantarei louvores ao teu santo nome De eternidade a eternidade De eternidade a eternidade De eternidade a eternidade Só tu és Deus Te exaltarei, Senhor, dos exércitos E cantarei, Senhor, dos exércitos E cantarei louvores ao teu santo nome E cantarei louvores ao teu santo nome De eternidade a eternidade De eternidade a eternidade Só tu és Deus 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 Andas, cabisbaixo, sem direção Pra você, ou viver, já não tem razão Tenhas bom ânimo, fortaleça o teu coração Em Jesus, a esperança, pois quem busca alcança Não deva-me, irmã Lembra, quem bate a porta, ela se abrirá E quem buscar com fé, a vitória alcançará Não desanime, irmã Em Jesus, a vitória é certa Alegre é o teu coração Lembra daquela mulher que há doze anos Sofria Mas, ela ouviu falar Jesus tem poder pra curar Ela teve bom ânimo Encheu-se de fé Colocou-se em pé Enfrentou a multidão Tão somente Em Jesus tocou E no mesmo instante Estarada ficou E no mesmo instante, sarada ficou Lembra, quem bate a porta, ela se abrirá E quem buscar com fé A vitória alcançará Não desanime, irmã Em Jesus, a vitória é certa Alegra o teu coração Alegra o teu coração Querido irmão Querido irmão É contigo que eu falo agora O que aconteceu Que você foi embora Deixando o caminho Que conduz ao céu Para andar Neste mundo cruel Volta, irmão A igreja te espera A porta da graça A porta da graça Ainda aberta está Tu vives Neste mundo Peraçando É tempo de você Se reconciliar As muitas lutas Que há nestes últimos dias Tens sido tantas Que até Fez você desanimar As aflições Que há neste tempo presente Não se compara Com a glória Que vamos ganhar Volta, irmão A igreja te espera A porta da graça Ainda aberta está Tu vives Tu vives Neste mundo Peraçando A porta da graça Eu posso dizer que até aqui o Senhor me ajudou Encheu o meu coração, te faz esperança e amor O Senhor é o meu auxílio, meu escudo, é minha fortaleza E nele, nele eu confiarei Pelo céu o nosso refúgio, fortaleza Socorro bem presente na angústia Pelo que não temeremos Ainda que a terra se mude Que os montes se transportem para o meio dos mares Eu sei, Deus me ajudará Quando os meus inimigos, meus adversários Investirem contra mim Para me abater e me destruir Então levanto a minha voz E clamo ao Senhor E todos eles Cairão por terra Eu posso dizer que até aqui o Senhor me ajudou Encheu o meu coração De paz, esperança e amor O Senhor é o meu auxílio, meu escudo, é minha fortaleza E nele, nele eu confiarei E nele, nele eu confiarei E, nele eu confiarei E, nele eu confiarei E, nele eu fluir E, nele eu confiarei Lourdeada O que é isso?